Fala galerinha da Cross Game, James Trox, e mais um Gameplay aqui com o grande DJ. Vamos lá galera, trazendo mais ranqueadas para vocês e que curtem Gameplay de Street Fighter. Deixa o like aí, se inscreva no canal e ative o sininho para todas as notificações. Todas as nossas semanas aqui, estou tentando trazer aqui alguns momentos aqui das minhas ranqueadas mais iradas do que aos finales de semana de Street Fighter 3, cara. Lembrando que eu quero ver aí como é que vai estar os novos personagens, vamos lá. Vamos lá, DJ e Akuma, que também está eu. Vamos para cima dele aqui, compartilhando um. A ideia é tentar chegar no Master, pelo menos no Diamond com todos os personagens, mas aos pouquinhos vou galgando aqui pontos no Rank e apanhando esse Akuma Lazarinho. Diver a nenhuma volta da expressionado aquela foi metadeira. E agora você vai ser feito por causa disso então. Ó, eu não quis continuar aqui porque saiu aqui pra sempre sair. Agora você vai ser punido por causa disso. Come quirky. Vamos lá, vamos lá. Tem que parar em comente, assisáceram. Ele tem uma falha, a falha do Akuma principal, galera, é assim, o que eu mais uso aqui contra ele, quando o cara vaciou, né, vou mostrar pra você, assim que esse cara vaciar, primeiro deixa ele ver firme, aí, pois, vem, vem, não veio, se ele pulasse, ele ia tomar, oa, aí tu vaciou. Olha, que isso, ó, não deu pra mostrar ainda, cara, não deu pra mostrar, mas vou mostrar pra vocês, olha o falha do Akuma, vamos lá, mais uma, bem rápido demais, se ele ficar pulando e jogando magia, vocês vão ver como é que é fácil punir ele, esse cara aqui tá esperando, ó, Vocês viram? Achou que eu fosse pular, não adivinhar o lazarenta, ó, eita, nós, o que deu revanche, tá no revanche, né, é assim, vai, joga mais, ô, peste, e esse aqui, tá vacilando, o cara joga bem, só que ele acaba jogando no copo no vento, tomando, Como é que todo mundo legal, mas eu canto, nossa, agora ele me punhou, passulou, 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 ah, morreu, então, rapaz, vamos lá, ah, misera, É magia, também tem, chega perto não, chega não, vai tomar, isso aqui do DJ é ótimo, ele é muito rápido, Oh, peste, subendo aí na, na paró, calma, vou pegar esse raduxil, vou pegar, e olha, ele não tá, não tá vacilando, agora, foi, ok, Caraca, mano, o que que foi isso, cara, eita, nós, o shin dele passou pelo meu especial, mano, que doido, mas ele não vacilou, no ponto fraco, ó, como a gente ainda enfrenta outro, ó, por aqui, não é possível, O � dizer, que doido, o papel é muito bom, doido, время, o tipo, o cara, trova-lhe, aproveita, no vírus, o Portuguese, agora Meダέ, o grosso, não vai tirar essas coisas,法300, o segundo, não vai tirar essas coisas, só obriga ,izar, é isso meu jesus ah bom calma vou fazer um comeback aqui hein vamos virar será que dá vou apelar vou apelar hehehe tá bom vou pra cima então vem desgrama não quer vir não filho da velha ó uuuuh meu deus reflexo indita que tá tomou ai vacileiro oxe tá barato rapaz tem um ladão ali atrás tomando a cintura o bicho é bombado olha cortão hein vem aqui agora vou desvagaçar vem aqui no cantinho fica no cantinho baby fica ai 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 a nossa mano que jure lazarenta Não tem distância dela, mas quando ela tomba, ela é milhão de ataques. Achou que ele dá só um, né? Achou que ele dá só um, né? Então, vamos respirar. Morreu! Beleza, bate no 3, né? O Peru! Vem, vem, vem! Veio lento, veio lento! Tome! Tomou! Vou tentar cortar o anti-aéreo, galera. Eu evito usar o anti-aéreo do DJ normal. Porque quando ele passa por um vento, ele pede muito tempo para recuperar um demônio muito agarrado. Nossa! Assim funciona! Uuuuh! Não dá vantagem ainda. Mas já tem 3 barras. Pego! 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 Era uma vez! Peru! Do Peru que o gato deu! Tchau! Tchau! Ai, querendo revanche! Vamos de revanche! Beleza! 1 a 0 para mim! 3 vitórias consecutivas! Vamos seguindo! Vamos fazer para vocês verem uns 15 minutos de gameplay! Vamos dar alguns pontinhos na ranqueada! Ai! Meu Deus! Meu Deus! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Você está doido! Para que isso? Tanto ódio no coração, gente! Meu Jesus! Olha! Olha! Não para mim! Agora é só na virada dos deuses! Vem longe! Vem longe! Vem longe! Vem longe! Atenção! Bom demais! Tomei! Tá vendo? Esse aqui bloqueou. Aí quando consegue bloquear é top! Tem hora que não dá não mano! Tem um loop de... De movimento, cadenciado e fujoado! Ó! Caraca mano! Chata demais essa direita! Olha! Isso é dela! Isso é dela! Ah! Chata demais essa direita! Vamos lá! Vamos levantar! Tô vencendo! Vamos! Tomei! Tomei dois! Tomei dois! Tomei um! Tomei dois! Tomei dois! Não veio! Acho que ela vem não! No dash! Caraca! Não tá funcionando não hein! Não dá estratégia aqui hein! Vai tomar! Vamos botar ela pra ver filme! Show de bola! Não tem tanta coisa! Agora pressão. Agora pressão! AI!!! Meu Deus! Vou tomar! Loqueei! Bloqueei! Já era! O dedo no botão tava esperto! Adios Lazarenta Quando eu começo a apanhar, meu amigo Já põe ali a defesa Pra funcionar Mais um Akuna Vamos ver se ele vai fazer A falha principal da Akuna Esse aqui já joga com a falha Vamos ver se ele vai errar Esperar Ele faz, ele faz Vamos esperar É só esperar Rapaz Mano Deixa eu jogar Olha E isso O cara é o rei Meu Deus Tá bom Tá bom Vamos lá Vamos lá Vem Não gosta de atacar Bombando, hein Vem Galera, esse aqui Essa aqui é o melhor caminho Pra punir o Akuna Anota essa aí Se o cara pula e joga muita magia Espera E ó Pula por cima dele Aí fica fácil 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 Vamos esperar Vamos esperar Vamos lá Vamos esperar Ó Vamos esperar Tomou Aí você passou Ó Vamos esperar Ai Demorei no pulo Demorei Sai do canto Sai do canto Isso aí Haha Ai tirou Saiu Nossa rasteira lazarenta Não, aí não, aí não Aí você tá abusando Vai 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 Ó Ó Ó Ó Espera Uh Errei Eu errei Ó Foi Viu Melhor falando de punir o Akuma Galera O cara Se estiver jogando de Akuma Se estiver pulando Jogando magia aérea É só esperar Ele pediu revanche Pediu Lazarento Ó Ó Ó Viu Marquei isso aqui Só esperar Aí tem uns camaradas Que estão fazendo o seguinte Estão pulando um pouquinho mais alto O Guarda tá pulando agora Jogando o mais fraquinho Porque o Magda Dá pra você tirar Agora o mais fraquinho Não dá Porque o cara Jogou a magia bem lá no alto Aí não adianta você pular não Véi Isso vai tomar Ó Que tiro Meu Nossa Agora ele sentou tudo Eu tiro meu Meu antiaéron Está fim Ai É pra lá Pera aí Vamos mudar esse negócio Assim Uh Vacilei Claro Ele tá querendo mudar a estratégia O que ele tá tomando Toma Toma Eita porra Vou virar Ah Vá 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 O cara ficou igual Alicópio Na minha cabeça Rapaz Que doideira Ele fez aqui Tá vendo Por isso que é um maneiro De jogar contra Seres humanos Que é Os erros são Legais de ver Porque a máquina Às vezes não erra Né mano A máquina é inteligente Não erra Caralho Aí não Aí não Aí não Já falei Vamos esperar Vamos esperar Doeu Doeu Nossa Quando ele Embora aqui Não No canto Eu já jogo Doeu E sai mesmo Se ele for Especial Não Saiu na hora Errada Falando em máquina Erra Também erra Tá vendo Tá bom Agora Peguei três barras Eu não tenho nada Já caiu No Radu Joga mais Joga mais Radu Joga Isso Continua assim Vai Isso Isso Faz o que eu tô querendo De novo Joga outro Joga outro Vai Mais um Joga Aí Já Morreu 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 Próximo Ota Como desgrama Bambelô Já tomou aqui E uma você passa Venha Pô Venha Esse Joga diferente Isso é abusar Vem pra cima Mano Esse cara Cada um joga diferente Né Mano Aí Fica difícil De ler Ai Como Foi Dá vantagem Toma Opa Ok Nossa Agora eu como Felipe Não 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 Meu Deus Agora O cara Vai virar Olha Virou Ele Fez um Comeback Seis Seis Vitórias Vitórias Para mim Quatro Para ele Ele Vem Com quatro Vem Com seis Nós Dois Somos Platino Dois Mas o O 1997 Ele Tá sinistro Não 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 Desgrama Meu Deus Meu Deus Caraca Velho Que Que Isso Ô Jesus Vai Estragar Minha play Seu Lazarento Foi Vai jogar Vou jogar Especial Vou garantir Você Tá doido Um a um Vamos lá Rapaz Bravo Camarada Toma Tomou Boa Boa Dominei agora Já peguei o jogo dele Ai Não errei Ai Tomei Tem que ter calma Aê Que é online Ai meu Deus Calma Calma Tem que ter calma Vou ficar de lado Foi Tchau Ele não quis revancho E é isso aí galera Vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Dessa gameplay Foi muito maneiro Jogar com o DJ É um bom personagem Pra você começar A jogar Street Fighter Que você quer Porque é Iniciano Street Fighter 6 É um bom personagem Ele é rápido Ele é versátil Com muitas golpes E muitas formas de jogo E Tô deixando aqui Mais um gameplay Com ele Que ele é um bom personagem Que quer chegar No Diamond Pelo menos Tamo junto Até a próxima Valeu Aqui é Crox Games Fui Tchau 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 Tchau